O que é isso? Porque eles querem ir amanhã junto com o arquiteto, no da Bela Sintra e no da Franca, mas aí eu preciso confirmar com eles o horário, enfim. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Não quero atrapalhar nada. Um abraço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?